Oi gente linda e amada desse meu coração, tudo bem com você? Maravilha! Hoje eu tô aqui para te ensinar a fazer um donut, mas ó gente, não é um donut qualquer, é um donut macio, fofinho, derrete na boca, hein? O seguinte, eu vou rechear com uma mousse, digamos assim, aquele creme gostoso de morango, fácil e rápido. Gostou da ideia? Então dá logo aquele joinha e não esquece, gente, quando acabar esse conteúdo, esse vídeo, vem aqui embaixo, clica no link e participa da minha escola online, o Receitas de Alexandre Alarcão. Tô te esperando lá do outro lado, viu? E se inscreva nesse canal que tem para mais de mil e novecentos conteúdos gratuitos feitos com o maior carinho para você. Sem mais enrolação, bora para o vídeo! Pra nossa receita você vai precisar 500 gramas de farinha de trigo, um ovo clara e gema, açúcar de baunilha, eu tô usando vanilina, que é açúcar de baunilha da Fine Line, eu vou usar só um pouquinho, viu? Uma pitada de sal, pra realçar o sabor, 100 gramas de açúcar refinado, 100 ml de óleo, 300 ml aproximadamente de água morna, viu? E aqui eu tenho 5 gramas de fermento biológico, fermento biológico seco. Vamos lá então? Eu vou pegar o açúcar e vou misturar aqui, ó, junto com o fermento. Misturei o açúcar com o fermento, agora eu vou estar adicionando a água, mas não toda a água, tá? O óleo, o ovo, clara e gema, e daí eu vou mexer bem aqui, ó, o ovo. Pronto! Agora chegou a hora, gente, de adicionar a farinha de trigo e é aos poucos, viu? O sal. A vanilina. Gente, isso aqui é maravilhoso. Colocar um pouquinho de vanilina a gosto, ó. Pronto! Vai dar aquele sabor especial na massa. Se não tiver a vanilina, pode ser essência de baunilha também, da Fine Line, ó. Beleza? Então vamos lá. Tá vendo aqui, gente? Ó, eu não coloquei a água toda, sobrou aproximadamente aí uns 50ml. Não vai haver necessidade de colocar tudo, por isso que eu falei pra vocês que é legal colocar aos poucos, tá vendo, ó? Coloquei um pouquinho só de farinha de trigo, não exagera, só pra poder desgrudar, ó. E eu consegui sovar essa massa, tá? Eu vou colocar a massa aqui na bancada. E agora chegou a hora de sovar bem a massa. Tá gostando muito desse conteúdo? Dá logo aquele joinha. Donuts, olha que delícia, vai ficar, gente. Essa massa de donuts também serve pra você fazer rosquinhas, sonho. É uma massa versátil, viu? Agora é só sovar bem. Muito bem, gente. Depois de sovar, se passar de 10 minutos sovando, não tem problema. Olha como é que a massa fica, ó. Nem gruda nas mãos mais. Não fica colocando farinha de trigo pra que a massa possa ficar, ó, macia, gostosa, derretendo na sua boca, viu? Agora é o seguinte, eu vou deixá-la descansando por cerca de 10 minutinhos. Aí eu venho com um pouquinho de farinha de trigo, ó. Coloco em cima da massa. Dou aquela massageada. E aí eu coloco ela aqui, ó. No mesmo recipiente, eu vou colocar um plástico aqui em cima. Vamos descansar, então? Deixa a massa descansando e você também, porque cansa sovar, né? Essa massa, ela vai descansar por cerca de uma hora. Muito bem. Aqui, como você pode ver, ó, a massa já descansou uma hora, né? E olha como é que dobrou de volume, gente. Agora eu vou tirar todo o ar dessa massa, ó. Tira todo o ar. E vamos modelar os nossos donuts. E eu também vou modelar rosquinhas. Tipo aquela rosquinha de padaria. E vou modelar também o sonho. E você vai ver que essa massa, ela é maravilhosa, viu? Uma massa versátil. Vou jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui em cima da mesa, ó. Pronto. E espalhar esse trigo. E agora chegou a hora de abrir a massa. Bom, gente, eu tenho aqui esse cortador de donuts, tá? Mas se você não tiver, é só ter um aro redondo e um bico de confeitar. O resultado é o mesmo. Agora é só pegar, gente, colocar o donut em cima de um papel manteiga. Depois que você cortar aqui, ó. Só tem que tomar cuidado pra ficar bem certinho essa modelagem, viu? Ó. Pronto. Aí você vai colocar em cima de um papel manteiga. E deixar ele crescer, tá? Essa questão de colocar em cima de um papel manteiga. É pra na hora de você transferir o donut. E aí, gente, tá gostando de um papel manteiga? Tá gostando desse vídeo? Enquanto a massa vai descansar, né? A massa tem que descansar. E gostou dessa ideia, gente, de colocar o papel manteiga? Quando você coloca o papel manteiga, sabe o que que acontece? Na hora de colocar pra fritar, que você for fritar esses donuts, eles não vão perder o formato. Vai estar redondinho, perfeito. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Já está se apaixonando, né? Agora vamos, então, fazer essa mousse, digamos assim, pra rechear o donut e com o pó para o preparo da empresa Mavalério. Gente, não é propaganda. É que eu gosto muito dos produtos da Mavalério e é super delicioso esse recheio de morango. Vem comigo. Muito bem. Chegou a hora de preparar o nosso recheio. Gente, aqui eu tenho o pó para a sobremesa da Mavalério. Eu vou colocar, aqui tem uma caixa de leite condensado, viu? Gente, esse pózinho da Mavalério é maravilhoso. Mas quando você abrir, você precisa passar esse pó para um potinho com tampa, tá? Porque se ele permanecer aqui, ó, vai criar gruminhos. Atenção, Mavalério. Fica a dica, viu? Mas ele é maravilhoso. Sabor morango. Bom. Ah, sabor frutas vermelhas. Perdão. Vamos lá, então. Mas poderia ser o de morango também. Agora você vai diluir, ajuda de um batedor de arame, ó. Eu vou diluir no leite condensado e logo depois adicionar meia caixinha de creme de leite, viu? Pode bater na batedeira se você quiser também. Se você for fazer manualmente, assim como eu estou fazendo, demora um pouquinho a dar o ponto, viu? Mas pode levar para a batedeira. Bom, agora chegou a hora de adicionar o creme de leite. Meia caixinha. Pronto. E agora é só mexer bem. Tenha toda a paciência do mundo. E o ponto é esse daqui, gente. Olha que delícia, ó. Olha o creme. Olha o mousse. Fica maravilhoso. Na batedeira, é claro. É muito mais rápido. Tchau, tchau. Vamos lá! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal